E aí galera, sejam bem-vindos a garagem do Tote, mais um vídeo aí pra vocês. E galera, nesse vídeo eu vou estar efetuando a limpeza no ponto de borboleta, ou mais possível como TBI, tá? No meu Celtinha. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. E aí galera, vou estar efetuando aqui a limpeza da minha TBI do Celtinha, né? Eu vou estar utilizando esse limpe a TBI mais descarbonizante, né? Ele é 2 em 1. Eu já tinha esse produto em casa já, né? Hoje no mercado tem diversos produtos pra poder estar limpando a TBI, né? E pra soltar é bem fácil, galera. Só se você está soltando aqui a abraçadeira com uma chavinha de fenda, ó, do Celtinha, né? Já puxei aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. No caso da minha aqui, ela não tá muito suja, né? Ela tá, deixa eu ver, ó. Eu achei que ela tá mais suja, né? Como eu uso o filtro de ar esportivo no carro, né? Eu uso o filtrão. Ela tá só com uma crostinha aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Mas mesmo assim eu vou estar efetuando a limpeza aqui, tá, galera? Pra estar mostrando pra vocês aí. E só pra vocês entenderem, galera, o corpo de borboleta, ele é conhecido também como a TBI, né? E qual que é a função dele? Ele controla a entrada de ar na admissão do motor para o cilindro, né? Ele auxilia o funcionamento da marcha lenta e da aceleração do teu carro, né? E quando a TBI tá muito suja, o funcionamento do motor fica irregular e a marcha lenta fica, tipo, oscilando, sabe? E isso daí tira o rendimento do seu motor, né? E no caso do meu aqui, não é o caso do meu, né? Mas de qualquer maneira eu vou estar dando uma limpada aí. Acompanha o vídeo aí, galera. Bom, galera, vou estar utilizando o produto. Como a minha não tá muito suja, galera, a minha TBI aqui, meu corpo de borboleta, eu vou... Eu não vou ligar o carro, tá? Pra... O certo, quando tá muito suja, você vê que tem sujeira aqui bem na borda dela aqui, ó. Onde que ela abre e fecha. O ideal é você pedir pra alguém ir acelerando o carro e você ir espirrando o produto, entendeu? Mas a minha aqui tá só nas bordinhas, então eu só vou limpar aqui, ó. Vou jogar aqui. E vou passar um paninho, entendeu? Ó, pra dar uma... A minha não tá suja. Tem casos aí de... De TBI suja aí que ela até trava, cara. O carro fica morrendo, né? Não pega. De manhã... Ela tá um pouquinho suja só. Ó. Tá vendo a sujeira aqui, ó? No pano. Aí eu vou limpar ela por cima mesmo, galera. Eu não vou... A minha não tá precisando ligar o carro e... E ir acelerando, né? Como eu disse, quando tiver muito suja, vocês vão jogando o produto e pede pra alguém ir acelerando o carro, entendeu? Então, dando umas bombadas no acelerador, né? Mas, de qualquer maneira, eu tô limpando ela. Vou passar um paninho. Mas, mesmo assim, eu vou dar uma ligada no carro. Depois que eu limpar. Aí, ó. É que é meio ruim aqui de segurar a câmera aí limpando, né? Pra vocês verem. Mas ela tava um pouquinho suja. Mas não muito, não, né? Eu já tinha feito essa limpeza já, né? Faz alguns meses. Como eu disse, eu uso o filtrão, né? Filtro de ar esportivo. Acaba sujando mais, né? E o que tá meio que suja também é o respiro do óleo também, né? Aí, ó, galera. Já deu uma... Tá vendo? Deu uma melhoradinha nela já, ó. Ficou mais limpinha, né, ó. Era mais aqui, ó. Que tava sujo, né? Em volta dela. E tinha um pouquinho de crosta de sujeira aqui, ó. Mas ficou bom, ó. Eu vou dar um acabamentinho aqui. E eu vou dar uma ligada no carro. Pra ver se tá tudo certinho aí o funcionamento do motor. Bom, galera. Terminei de prender aqui. Vou dar uma ligada no carro pra ver se tá tudo certinho. Eu nem liguei ele hoje ainda. Essa daqui é a primeira partida do dia. Hoje é domingão de Páscoa, né? Boa Páscoa aí pra vocês também, galera. Aproveitei o dia aí, o finalzinho da tarde, pra... Poder tá dando uma limpada na minha TBI aí. O carro vai tá gelado, né? Filézinho. Como eu disse, galera. Se vocês forem... Se a de vocês estiver muito suja, pede pra alguém ir dando uma acelerada dentro do carro. E vocês vão borrifando o produto, entendeu? Até limpar, entendeu? Quando vocês verem que descarbonizou tudo, aí vocês... Vocês param, entendeu? Deixar o carro um pouco ligado. Vamos lá na frente, lá. Dá uma olhada. A lentinha do carro tá filé. Mas o meu não tava com problema, não, né? Tava precisando também dar uma olhada também, né, galera? Pra ver como é que tava, né? A minha TBI, né? Como eu disse, eu ouvi o filtro de ar. Pode ser que eu tava com medo de tá mais sujo, né? Nossa, cara. Eu preciso dar um talento aqui nesse meu... Olha isso aqui, como é que tá, cara? Nossa, cara. Eu vou ter que ver isso aqui, né? O que é que eu vou ter que colocar um reservatório de óleo, né? Olha como tá sujo, cara, essa mangueira. Sei lá como que eu vou limpar isso daqui. Ou se eu troco, sei lá. Mas eu vou colocar assim mesmo, por enquanto. Eu vou ver se eu tento tirar depois, mais pra frente. Eu vou limpar isso daqui, né? É a mangueirinha do respiro, né? Aparentemente o carrinho tá filé. Vou colocar aqui, senão vai espirrar óleo. Tem que prender ela com alicate. Deixar o carro esquentar um pouco. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais... Fazendo uma manutenção aqui em casa, aqui mesmo, né? Na garagem. Do Celtinha, limpando a TV aí. Se inscrevam no canal aí, pra quem tá chegando agora, né? Deixa... Dá um like aí pra tá me ajudando. Que o que importa aí é a gente tá gerando conteúdo automotivo junto. Beleza? Comente, né? Se tiver alguma dúvida aí. E ative o sininho pra receber notificação de visual no canal. No final do vídeo, galera. Eu vou deixar o dia que eu limpei o... Que eu limpei o motor do Celtinha aí em casa. Superficialmente, né? Sem tá lavando. E quando ele andava... Quando eu andava ainda com a caixa do filtro original. Ele tinha feito uma limpeza também, né? Aí eu vou deixar aí que vocês tá acompanhando aí, beleza? Que vocês tá aprendendo aí a fazer a limpeza aí em casa aí, né? E pra tá mostrando aí, compartilhando com vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tamo junto. Deixar o Celtinha esquentar aqui. Já fiz a limpeza aí na TBI. Beleza? Fui!